Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre estamos nos encontrando, todos os dias e sempre ao redor da Palavra. Isso é algo maravilhoso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Se nós estamos baseando nossa fé sobre a Palavra, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo, aquela rocha que acompanhou Israel durante a peregrinação no deserto, da qual saiu água para que eles pudessem sobreviver. E essa rocha é a firme Palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma hora muito especial, profética, bíblica da nossa história como Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui sobre a Terra. A verdadeira Igreja é chamada de As Primícias, por enquanto ela está em Cristo. Veja, e quando estamos em Cristo, nós somos uma nova criação, nova criatura. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas homens, disse Paulo em Efésios 2, verso 20. E em Apocalipse 3, Jesus se apresenta como o princípio da nova criação. Então, sendo Jesus o primeiro dessa nova criação, e essa nova criação é uma geração que foi trazida à existência pelo poder da Palavra falada como Jesus, foi trazida à existência, a Palavra se materializou dentro do ventre de Maria. Veja, Maria, a Virgem, um anjo veio a Maria, mas a Palavra do Anjo era a Palavra de Deus para se materializar em Maria. Ele mesmo, o próprio Deus, se manifestou naquele tempo para trazer a profecia de Gênesis 3, 15. A semente da mulher, veja, vindo através de um ventre virgem, um sangue imaculado, ali estava agora Deus se tornando um homem. É muito importante entender a humanidade de Jesus para compreender o plano da redenção. Todo o plano da redenção consiste em que Deus fez o homem para morar dentro do homem. E esse é o seu grande projeto, redimir o homem para que ele possa voltar à imagem perfeita como ele era em Gênesis, lá no Éden. O homem caiu da eternidade e quando ele caiu da eternidade ele perdeu o título de propriedade, ele perdeu o domínio da terra, perdeu o controle e mais do que isso ele perdeu o poder de criar. Então, último Adão, paga o preço no Calvário, por dois mil anos ele intercede. Depois que termina a intercessão, ele sai de trás do véu e vem para reclamar seus direitos. Veja, então ele reclama primeiro o homem redimido, a sua esposa, e chama ela para se pôr ao seu lado e ele é a palavra. Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Veja, primeiro Deus redime o homem e depois a terra onde o homem vai morar. Nesse momento agora, apenas a igreja está sendo redimida. Mas logo que ele prender o diabo, veja, e a terra for purificada, então ele desce no milênio com a sua igreja, veja, um sábado, mil anos de paz. Veja, uma terra purificada, totalmente limpa de toda a poluição que está sobre ela nesse momento. Satanás será preso por mil anos e ali estará o rei e a rainha e os 144 mil. Agora veja, o Murana, ele disse que ele era o homem mais feliz porque Deus lhe mostrou o plano da redenção através da natureza. Vamos ler então Marcos capítulo 4, verso 26, a seguir. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Vamos lembrar do que Jesus disse. Veja, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ali só. Mas se ele morrer, produzirá muito fruto. Ou seja, haveria uma ressurreição desse grão outra vez, da vida voltando à condição original. E essa é a profecia. A profecia de Deus trazer o homem à sua condição original, na imagem perfeita daquele primeiro homem criado pela palavra falada. Veja, agora dentro da nova criação. Então veja, ele desce agora para o casamento do Cordeiro. Veja, o principal está sobre seus ombros. A porta que ele abre ninguém pode fechar e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Então veja, ele vem agora para encarnar em sua igreja. Para poder falar a palavra e trazer os filhos prometidos para este dia, para esta hora. Porque este é o tempo de aparecer a verdadeira igreja. A terra inteira guarda a manifestação dos filhos de Deus. Filhos da nova criação, nova criatura. E gerados pela palavra e gerados pela palavra da verdade. E nós temos agora a palavra voltando em todo o seu poder. Para cumprir a obra que Jesus deixou para este tempo específico. Um dos nossos parentes redentores. Jesus homem se apresenta em Apocalipse 5. Veja, recupera o título que Adão havia perdido e desce a terra. Veja, encarna em sua igreja. E agora para continuar a nova criação através da semente palavra falada. Por isso prega o profeta. A palavra falada é a semente original. Continuando. Como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. E se levantasse de noite ou de dia. E a semente brotasse e crescesse. Não sabendo ele como. Veja, um mistério. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva. Depois a espiga. E por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra. Mete-lhe logo a foice. Porque está chegada a seife. Então quando esse grão voltasse a ser grão. Veja, a semente voltasse à sua perfeição. Numa ressurreição. A palavra outra vez manifestada em carne humana. Em todo o seu poder. Em toda a sua pureza. Em toda a sua totalidade. Seria o tempo da colheita. Então o Moura mostra isso na mensagem. A obra prima. Quando ele diz que a perfeição para o grão. É voltar a ser grão outra vez. Ele cai na terra. Morre. Vem um bruto. Logo vem a borda florada. O pobre. Depois a espiga. E dentro da espiga o grão. Então Jesus foi esse grão. Veja. E ele morre. Veja. Logo ele passa por todas as eras da igreja. Chegando na reforma com o Lutero. O bruto. Logo ele cresceu com o João Wesley. Logo cresce com os pentecostais. Representando a espiga. Mas lá dentro da era pentecostal. Veja. Então o grão é formado. Diz o Moura. Ele diz. Eu sou o homem mais feliz. Porque Deus é primitivo. É isso. Agora veja na mensagem. A obra-prima. Parágrafo 168. Veja. Nós não estamos interessados apenas nos donos do Espírito Santo. O que nós queremos é a vida. E no grão se reúne a vida outra vez. O verdadeiro Espírito Santo. Veja. O grão. Provando que ele é a mesma semente. Que tem vida. Veja. Agora observe. O tempo da colheita. A semente está de volta em sua condição original. Veja. A verdadeira igreja. Voltando agora à perfeição. A sua condição original. De acordo com o Efésios. E deve ser toda a palavra em ordem. Para ser a semente. E não pode ser a metade da semente. Isso não cresceria. Isso tem que ser a semente inteira. Toda a palavra. Isso não tem que manifestar dizendo. Ah, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Eu creio no falar de línguas. Isso simplesmente é parte da semente. Mas agora. Isso já está adicionado nisto. Justificação. Santificação. Batismo com o Espírito Santo. Vem. Agora. A vida. Não os donos. A vida dos donos. Vem. O que eu quero dizer. Estamos no fim, irmãos. Talo, borla, casca. Estão mortos e secos agora. Todo o sistema religioso acabou. Há somente uma coisa que tem que acontecer. Aquilo. É ser ajuntado no Conselho Mundial de Igrejas. Veja. A palavra tem se tornado carne. Exatamente como ele prometeu. Em Lucas 17, 30. Dos dias da vida do filho do homem. Malaquias 4. Veja. E outras escrituras. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca, está agora reunida na semente. Pronta para a ressurreição. Pronta para a colheita. E aqui vem uma declaração extremamente importante. O alfa tem se tornado o ômega. O primeiro se tornou o último. E o último o primeiro. Por que que ele disse isso? Por que que Apocalipse fala sobre isso? Porque aquela vida que caiu no solo, passou por todos os processos e aparece com uma ressurreição outra vez aqui no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja, para o tempo da colheita. Por isso Jesus disse, veja, se o grano e trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Ou seja, aquela mesma vida apareceria no corpo da igreja aqui no tempo do fim. Veja, a semente que chegou, passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Ed e morreu ali, voltou. Veja, a semente perfeita, o segundo Adão. E por isso foi necessário que ele tomasse o livro, o título da redenção e descesse a terra agora, veja, com o título na mão. E agora ele pôde criar outra vez, através do seu corpo. Essa é a obra que ele deixou para esse tempo específico. Veja, agora, trazer a semente, trazer a nova criação, a igreja gerada pela totalidade da palavra. Durante as eras, foi apenas reformadores, não podia ter toda a palavra, mas agora vem toda a palavra e traz um grão. Veja, a nova criação. Veja, dentro desse plano da redenção. Veja, a primeira erva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vida, está trazendo um filho. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Veja, a semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ou seja, o último ministério e o primeiro são o mesmo. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O parágrafo 173. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Ou seja, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Haverá um dia, que não será chamado de dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Alfa e ômega. Isso é o primeiro e o último. Ó, meus irmãos, poderíamos ficar nisso por horas. Essa é a grande revelação dessa mensagem. Veja, por isso sabemos que o tempo da acolhida tem chegado. Veja, quando a igreja for totalmente limpa das tradições, das interpretações, do credo, e ficar apenas a palavra, o Espírito Santo virá sobre esta palavra. E a manifestará para trazer a fé de arrebatamento, levar a igreja a eternidade. Por isso Paulo disse, veja, quando viesse o que é perfeito, o que é em parte seria tirado. As eliminações foram em parte. Veja, estão mortas agora, dando lugar ao grão, à semente, à mesma vida que caiu no solo. Jesus Cristo voltaria outra vez aqui no tempo do arrebatamento, na verdadeira igreja, que é o seu corpo. Porque a igreja é ele outra vez em forma feminina. Ele chegou a dizer que quem não discernir o corpo de Cristo está doente, fraco ou doente. Meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, espero que isso te ajude. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém.